Boa noite o Chico, tudo bem? Oi Luiz, um beijo. Chico, você lembra que duas semanas atrás a gente tava comentando sobre a vinda da XRE se podia ser uma crossover, uma trail? Sim. Aí eu acabei falando de uma crossover, né? E você discorda e fala que é uma trail. Hoje eu realmente penso que é uma trail mesmo, né? Sim. Mas eu tenho um fundinho que a Honda pode trazer uma surpresa aí pra gente, cara. Também. Assim, se ela tivesse, de caso ela tirar a XRE3190 e trazesse uma CB300X, né? Uma crossover no lugar da XRE3190. Que eu acredito que seria mais viável pro público, já que a C190 não vende tanto assim, né? Eu acompanhei até a Cina Bravia no mês passado, ela vendeu 2.500 unidades aproximadamente, né? Já a Bross, né? 160 tá vendendo em margem de 14.000 unidades. Então, seria mais interessante ela tirar essa XRE3190, já que ela não tem tanta expressão, assim, de vendas. E trazer-se uma crossover de 300 cilindradas, né? Que a gente tá comentando aí. O que você acha, meu querido? Então, Luiz, um beijo. Luiz, onde há fumaça a fogo? O pessoal de alguns estados já estão me falando que alguns concessionários estão ligando, fazendo queima de estoque aí de XRE3190. Já estão oferecendo XRE3190. Isso aí é sinal de que pode ter alguma mudança de modelo, tá? Ou descontinuação deste modelo. Não que pare a venda do motor 190, que é um sucesso, tá? Uma moto muito boa. Mas pode ser que este modelo que a gente conhece da XRE3190, que já tá cansado, seis anos sem mudança, seis, sete anos sem mudança nenhuma. Desde que a moto foi lançada, não mudou nada. A moto continua lá. Mudou os adesivos hipnotizantes, cabriocráticos, inoxidáveis, né? Do João Vanderlei, homem mais rico de Pernambuco, da Honda Graf, né? Criador da Honda Graf. Parece que a montadora liberou aí as vendas aí dos concessionários, dizendo, ó, queima essa zorra aí, porque vai ter coisa aí. Então, muitos inscritos me mandando mensagem, pô, tio Chico, ó, onde há fumaça a fogo, parece que vai ter alguma coisa aí da XRE3190, porque estão me ligando aqui querendo vender a XRE3190. Isso é muito estranho. E eu concordo. Em relação a vir uma CB300X na pegada crossover, eu sou totalmente a favor. Eu acho que se a Honda fizesse isso, ela ia dar uma cartada de mestre. Ela ia dar três opções de motos, uma Naked, uma Crossover e uma Trail. Então, ela ia matar a pau. Agora, eu não sei como é que ela iria posicionar no mercado, com valores, essas motos. Porque o nosso mercado, ele não é, ele não tem muito gradiente de valores, né? A gente tem motos muito definidas de valores. As marcas têm muito medo de diversificar muito catálogo para exatamente uma moto não canibalizar a outra. A Honda não foge disso, tá? Nós não somos um mercado europeu que tem muito gradiente, um catálogo muito diversificado. Os europeus, eles não têm receio de vender muito tipo de moto dentro da mesma marca, né? Inclusive, motos que são intermediárias. Vou dar um exemplo. MT-07, a Tracer 700 e a R7. São três modelos com o mesmo motor e a Teneré 700. Olha só. MT-07, uma Naked. A R7, uma esportiva, carenada. A Tracer 700, uma crossover e a Teneré 700, que é uma Trail, puro sangue. Então, são quatro modelos com o mesmo powertrain. Eles não têm medo. Isso é vendido na Europa. Eles não têm medo de colocar esse gradiente. Porque lá tem mercado, as pessoas têm condições. Já aqui, as montadoras têm muito medo de fazer esse gradiente. Mas eu sou totalmente a favor de uma moto crossover no motor da CB300F. Na pegada aí da CB500X ou da CB200X lá fora, na Ásia, né? Que é uma moto muito parecida com a CB500X, né? A CB200X. Seria uma moto muito interessante. Por exemplo, se a Honda tirasse de linha a XRE190 e colocasse uma CB200X. Porque a CB200X, ela tem o motor da nossa XRE190, tá? Lá na Ásia. Mas, quando eu estava conversando com os meninos da Honda, quando a gente estava lá no evento, que eu fui mês passado, eu olhei várias vezes para os caras e fiz assim, CB300X, né? Crossover, os caras rindo pra caramba. Quando eu vim aqui pra live com o Alfredão e o Marcelão, o Alfredo, quem quiser assiste a live, tá aqui gravada. A live que eu fiz com o povo da Honda. O Alfredo, ele foi enfático. A não ser que o Alfredão tenha dado aí um olé na gente, né? Mas ele foi enfático. Ele disse, eu apostaria numa trail. Ele falou isso, entendeu? Deu a entender que a aposta maior seria uma trail. Mas, não perco as esperanças. Talvez, neste momento, eles lancem uma trail. Mas quem sabe no segundo semestre, final de ano, não sei, tá? Mas eu não senti também muita ênfase numa crossover. Agora, eu ia ficar feliz se a gente tivesse uma opção de uma crossover e aí três modelos de moto, uma naked, uma crossover e uma trail. Ia ser com o mesmo motor, tá? Esse motor 300. Seria legal. Mas, tá muito mais pra uma XRE aí 300 com toda reestilizada, seguindo a linha da Transalp. E eu falei isso desde o início, né? Quando eu comecei a entender que era uma trail mesmo, eu falei, galera, vai vir com a pegada da Transalp. Não da Africa Twin, a Transalp. Tá? Vai estar naquela pegada da Transalp. e eu acho que eles vão seguir mais essa linha. Vamos torcer pra que eles, sei lá, que eles tragam alguma novidade mais pra frente. E a XRE 190 talvez tenha, siga essa linha também. Saia desse modelo que é inspirado na XRE 300 e siga a mesma linha. E aí a gente pode realmente ter uma coisa mais interessante até com bolha, né? vamos olhar. Eu acho que vem coisa boa aí. A Honda vai trazer um produto bom, tá? E vai, por consequência, vai puxar a XRE 190 pra um produto legal também. Eu espero que isso aconteça, tá? a XRE 19 para um produto legal também. vai,